Então eu tô comendo, vou comendo, vou comendo, a vontade de te ver, maior que tudo, não é gente de distância, meu novo mundo, muito coisa da sete mate, um somo de construção, cantar a sua festa, redanta comigo, aproveita me sequestra, amor é vagabundo, aproveita me sequestra. Aê, canta outra, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar no dia, só gastar energia pra abrir a sua boca, fica comigo então, não me abandona não, hoje ninguém vai estragar no dia, Só gastar energia pra abrir a sua boca, fica comigo então, não me abandona não, hoje ninguém vai estragar no dia, só gastar energia pra abrir a sua boca, fica comigo então, não me abandona não, hoje ninguém vai estragar no dia. Tá bem, aê, valeu.